Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Nessa noite, horário sagrado, a hora da viração, eu quero orar por você, quero orar pela tua vida espiritual, tua vida sentimental, financeira, familiar, física, orar por todas as áreas da sua vida, e eu creio que essa noite Deus há de te visitar. Esse horário que nós entramos para orar aqui é o horário que Deus visita o homem, e eu peço que ele te visite. Inclusive, eu quero que você, por favor, escreva aí abaixo, escreve o seu primeiro nome e depois a frase, Senhor, me visita nessa noite. Escreve dessa forma, por favor. Senhor, me visita nessa noite. Eu sei que os anjos de Deus hão de te visitar, te abençoar, entregar a sua bênção, a sua vitória. Você que está entrando aqui pela primeira vez, eu peço a Deus, peço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que te abençoe, que te guarde e que faça com que tudo venha a dar certo na sua vida. Vou orar por você nessa noite, e se você quiser, eu continuarei orando, tá bom? Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E você que está aqui pela primeira vez, você consegue ver aqui abaixo a palavra inscrever-se? Consegue? Quando você clicar nessa palavra, o próprio YouTube, ele vai escrever o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. E dessa forma, sempre que eu entrar aqui para orar, eu entro aqui três vezes ao dia. Sempre que eu entrar aqui para orar, eu vou apresentar o seu nome, a sua vida para Deus. E eu tenho certeza que as orações irão te ajudar muito. Você está precisando que Deus ilumine seus caminhos, te guarde, te proteja. Eu sinto que eu estou orando agora aqui por alguém que tem um coração bom, mas muitas vezes está sendo cercado por maldade, por pessoas com coração ruim. E só Deus para nos livrar. E é por isso que ele está trazendo você aqui nessa noite. Então, clique aí na palavra inscrever-se. E a partir de hoje, eu estou te adotando em oração, tá bom? Eu peço também a todas as minhas ovelhas que cliquem nesse símbolo aqui, do gostei, tá certo? Isso é uma mensagem que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso. Então, ele faz com que outras pessoas conheçam esse canal. A noite de hoje vai ser bênção, vai ser vitória. Eu gostaria de pedir a todas as minhas ovelhas que estão aqui agora, só quem está aqui agora, quem já estava me aguardando, você pode agora, nesse momento, compartilhar essa oração com cinco pessoas? Compartilhe aí, ovelha querida, rapidinho, porque eu sei que quem entrar aqui agora, através de você, irá ouvir algo. Deus irá falar diretamente ao coração dessas pessoas e elas irão ter um encontro com Deus. Elas irão te agradecer por você ter sido um anjo resgatador. Você irá resgatar uma alma. Você vai ser um anjo resgatador na vida dessas pessoas. Você pode fazer isso. Então, compartilhe pelo WhatsApp com cinco pessoas. É coisa rápida. Quem tem Facebook, tem Facebook? Compartilha no seu Facebook também, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te visite, que Deus te abençoe. Nós estamos em dias muito abençoados, uma campanha muito poderosa, chamada Campanha de Daniel. Não para de chegar a testemunho para a glória de Deus. E eu creio que o seu também será contado. O seu testemunho será lindo. Ovelhas queridas, minutos antes de eu entrar aqui, Deus me dê uma palavra e eu quero entregar para você. Você que já compartilhou, não saia mais. Observe que eu vou te entregar. Eu quero entregar uma palavra para você. Eu sei que é para você, que é para o seu coração. Deus me entregou a palavra de Lucas no capítulo 15 e no versículo 11, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Quando você vê na Bíblia este texto, parábola, quer dizer que é um exemplo. Era a forma que o Senhor Jesus usava para pregar a palavra de uma forma mais simples para que as pessoas entendessem. Então, ele dava exemplo. Por isso, o nome é parábola. Então, ele dava exemplos para que as pessoas entendessem um pouco do mundo espiritual. Então, ele fala da parábola do filho pródigo. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 15, versículo 11 do livro de Lucas. Diz assim. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai. Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem, ou seja, a minha herança que me cabe, que eu tenho direito. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. E lá, gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido ou gastado tudo, sobreveio aquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ali, desejava ele comer das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado de filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido, que quer dizer, sabe, sentido, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também um novilho para que comamos e nos alegramos, porque este é meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aleluia. Eu estou muito emocionado, mas não é de tristeza, porque a palavra de Deus toca muito o meu coração. E essa palavra aqui, ela relata o amor de Deus pelos seus filhos. E toda vez que eu leio essa palavra aqui, eu me emociono muito, porque Deus é fiel. O Senhor Jesus, ele usou um exemplo de um pai que tinha dois filhos. Esse pai era muito rico. E certa vez, um dia, o filho acorda e diz, pai, me dá a minha herança. Me dá o que me cabe que eu quero ir embora. E o pai deu. Porque você tem que entender que essa parábola representa o pai Deus e os filhos. Nós. Ele tinha dois filhos. E ele disse, eu quero ir embora. Me dá o que é meu e eu quero ir embora. E o pai deu. Eu tenho que explicar assim devagar para você entender. Quando o pai disse, eu te dou a sua herança. Você quer ir embora, eu te dou. Aqui mostra o livre arbítrio de Deus. Deus não obriga ninguém a nada. Se você quiser buscar Deus, ele vai estar de braços abertos. Mas se você disser, eu não quero mais buscar Deus. Eu quero viver longe de Deus. Ele vai... Ele vai respeitar. Deus não vai te castigar. Deus não vai dizer, ah, você não quer estar comigo, então eu vou te castigar. Não. Deus não quer o mal dos seus filhos. As coisas ruins acontecem na vida de pessoas que se afastam de Deus. Não é porque Deus castiga. É porque longe de Deus, o inimigo, ele levanta-se com fúria contra a vida da pessoa. Não é Deus que faz. Poxa, imagine você ter seu pai, sua mãe e você dizer, mãe, eu vou embora. Pai, eu vou embora daqui de casa. Eu quero viver minha vida. Você acha que seu pai vai fazer um mal para você? Você acha que sua mãe vai fazer um mal para você? Sua mãe vai ficar com o coração apertado? Mas vai dizer, vá, filho. Pode ir. Existem pessoas que elas sofrem, não é porque Deus... Não é porque... Eu estou muito emocionado aqui porque eu sei que eu estou falando com alguém que é um filho, uma filha de Deus. Essa oração vai chegar na vida de pessoas que um dia estiveram muito próximos de Deus. E eu não estou me referindo aqui à placa de igreja, à religião. Estou dizendo pessoas que um dia foram muito apegadas a Deus e hoje estão afastadas da presença dEle. Então, a mãe diz, você quer ir, filho? Eu não queria. Eu queria que você ficasse comigo. Mas se você quer, eu respeito. E às vezes o filho vai, a filha vai, sofre, longe dos cuidados do pai e da mãe. Isso aqui é o livre-arbítrio. A Bíblia diz que o filho pegou tudo o que tinha e foi viver dissolutamente. Sabe o que é viver dissolutamente? É viver sem se preocupar com amanhã. É viver sem se preocupar com o futuro. E a Bíblia diz que ele gastou tudo o que ele tinha. Tudo o que era do pai, que o pai deu a ele, ele gastou. E veio grande fome naquela cidade. Ele não tinha onde trabalhar. E ele foi trabalhar cuidando de porcos. Ele foi trabalhar cuidando de porcos. E se você ler a Bíblia, a Bíblia vai dizer que ele desejava comer. Ele não comia comer uma coisa. Ele desejava. Ele desejava. Ele se viu em um momento que ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo na vida. Que ele se viu no momento que ele desejava comer a comida dos porcos. Mas ninguém dava. Então a Bíblia diz assim. Então caindo em si. Quando a pessoa cai em si é porque ela está fora de si. Às vezes tem pessoas que estão buscando a Deus. Estão orando. As coisas estão melhorando. De repente a pessoa fala assim. Sabe? Não quero mais orar. Não quero mais buscar a Deus. Não quero mais nada. Ela vai viver a vida sem buscar a Deus. E ela fica fora de si. Até o momento que ela olha para a vida dela. Ela afixa a Caio. Como diz lá aí fora. Afixa a Caio. Ela diz. Meu Deus. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Ela se entrega aos vícios. Se entrega a coisas erradas. E meu Deus. O que é que eu estou fazendo? Eu não era assim. Por que eu estou assim? Por que você se afastou de Deus? Não é de igreja. A igreja. Põe isso na tua cabeça. A igreja não vai te salvar. Placa de igreja não vai te salvar. Eu posso falar isso. Eu sou um bispo. Eu sou líder de uma igreja. Mas não é igreja que vai te salvar. A sua vida com Deus não se resume a uma hora que você fica ali dentro da igreja do templo ouvindo a palavra. A sua vida com Deus é do momento que você acorda ao momento que você dorme. É a sua comunhão com Deus. Então a Bíblia diz que ele caiu em si e viu a besteira que ele fez em se afastar de Deus. E ele disse. Meu Deus. O que é que está acontecendo? Os trabalhadores do meu pai têm comida. Têm comida com fartura. Meu pai. E eu aqui, eu estou morrendo de fome. Eu estou desejando comer comida de porco. Ninguém me dá. O que é que eu fiz da minha vida? Eu vou me levantar. Eu vou me levantar e eu vou lá de novo na minha casa. Aleluia. Eu vou me levantar. E eu vou até o meu pai. Pai, eu sei que eu errei. Essa é a diferença do filho de Deus e do religioso. Porque ele disse. Eu vou chegar lá para o meu pai e vou dizer. Pai, eu pequei contra o céu. Eu pequei contra o Senhor. Eu errei. Eu não sou digno de nada. Eu não mereço nada. Sabe qual é a diferença do filho de Deus e do religioso? É porque o filho de Deus, ele sabe que ele tem os seus erros, suas falhas, seus defeitos. Mas ele quer a cada dia estar com o pai. O religioso, ele acha-se um semideus. Ele acha-se melhor que os outros. Ele julga os outros pelo pecado que ele mesmo também faz. Ele julga os outros por coisas que ele mesmo faz e até faz coisas piores. A diferença entre o filho de Deus e o religioso é essa. O religioso, porque está dentro de uma igreja ou porque tem uma Bíblia embaixo do braço, acha que é melhor do que os outros. O filho de Deus, não. Ele sabe que ele tem os seus erros, suas falhas, mas a cada dia ele quer melhorar. Leia a Bíblia. Jesus nunca andou com um religioso. Pelo contrário, ficaram revoltados com ele quando ele foi na casa de Zaqueu. Disseram, como é que pode ele comer, ele está comendo, bebendo aí na casa desse pecador. Mas foi aquele pecador que disse, Senhor, se eu roubei alguém, se eu fraudei alguém, eu vou devolver. E o Senhor Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Aleluia. Então, o filho disse, eu reconheço que eu errei, eu me afastei. Deus, que é o Pai, ele continuou no mesmo lugar. Quem se afastou foi o filho. Deus não se afasta de ninguém, ovelha querida. Deus não se afasta. Somos nós que nos afastamos de Deus. Paramos de orar, paramos de buscar. Não temos um momento, tem gente que não para um momento para ouvir a palavra, um pouco da palavra. Leia a Bíblia. O dia tem 24 horas, acorda. Aí já vai, toma banho, toma um café e sai de casa. Aí depois algo de ruim acontece, olha para o céu e quer culpar a Deus. Mas em que momento você me encaixou na tua vida? Você quer me culpar por coisas que você perdeu? Você quer me culpar por coisas de ruins que estão acontecendo na tua vida? Mas em qual momento você me encaixou? Você não tem um minuto para mim? Você não ora? Você não me busca? A própria palavra de Deus diz, buscar-me eis e me achareis. Quando me buscar de todo o coração, eu serei achado por você e mudarei a vossa sorte. Deus nunca se afastou do ser humano. É o ser humano que se afasta de Deus. Então a Bíblia diz que ele falou, eu vou até meu pai. Eu vou dizer que eu errei, que eu pequei, que eu não sou digno, que eu não mereço. E a Bíblia diz que quando ele foi, que o pai viu de longe, que o pai viu de longe. Meu Deus, Deus é fiel. A pessoa vai para a igreja, a pessoa ela vai para... Quem já foi em uma igreja sabe o que eu estou falando. A pessoa vai para a igreja, está lá buscando, acontece algo, ela se afasta. Aí passa um tempo, ela volta. Aí sempre tem alguma ponta doida e diz assim, aí ó. Saiu da igreja, se arrebentou, agora está voltando. Está voltando porque aconteceu alguma coisa de ruim. Esse é o religioso. O religioso faz isso. É por isso que tem pessoas que não querem saber de igreja. Hoje tem pessoas que não querem saber de igreja. Eu não julgo essas pessoas porque só elas sabem. Como elas foram julgadas, maltratadas. Só elas sabem. O pai não fez isso. Ah, voltou, né? Perdeu tudo. Ah, você voltou por quê agora? Porque você perdeu tudo, está passando fome. O pai, quando vê o filho vindo descalço, mal vestido, magro, abatido. O pai corre e abraça o filho e diz, rápido, traga uma roupa nova para ele, traga uma sandália. Coloca um anel, coloca um anel, coloca um anel no dedo dele. Esse é meu filho que estava morto e reviveu. E o filho disse, eu pequei, pai, eu errei, pai. Esquece. Esquece. Me dá um abraço. Você nunca deixou de ser meu filho. Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o amor de Deus pelos seus filhos. A Bíblia diz que o pai abraçou e o pai disse, você é meu filho amado. Você estava morto. E você reviveu. A direção e a palavra que eu tenho para você é, não se afaste de Deus. Não se afaste do pai. E você que está ouvindo aqui agora, você que um anjo do Senhor em forma de gente vai enviar essa oração. E você está afastada, afastado. Volte-se para Deus. Volte a orar de novo. Volte a buscar de novo. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus não quer. Deus não quer te ver sofrendo. Deus não quer te ver faltando nada. Deus não quer te ver passando humilhação. Deus é teu pai. Volte-se para ele. Ele quer te abençoar. Ele quer te dar vitória. Nessa noite eu vou orar para Deus abraçar todos os seus filhos. Amém. Você crê. Eu me emocionei muito aqui. Chorei porque eu senti o amor de Deus. Tem alguém que está assistindo aqui. Tem alguém que vai assistir. Que Deus ama muito. E que Deus diz, filha, volta. Filho, volta. Me coloca de novo na sua vida. Ore. Converse comigo. Eu tenho sentido falta das suas orações. Dos seus momentos que você tirava. Para orar. Para me perguntar. Para me perguntar. Me pedir direção. Me pedir um sinal sobre o que você queria fazer. Deus é teu pai. Ele nunca te abandonou. Ele quer você perto dele. Amém. Eu quero orar por você nessa noite. Eu vou orar. Só vou colocar testemunhos aqui. Ah, que maravilha. Eu senti muito forte a presença de Deus aqui. Eu estou falando com pessoas que Deus ama muito. E tem um propósito. Eu quero colocar aqui alguns testemunhos. E depois eu vou orar. Tá bom? Tá certo? Vamos ouvir aqui alguns testemunhos. Boa tarde, bispo Bruno Leonardo. Boa tarde. Eu sou aqui de Luiz Eduardo Magalhães da Bahia. E eu estou passando para dar o meu testemunho. E graças a Deus eu estava com a causa na justiça. E eu entrei na campanha de Daniel. E com a honra e a glória do Senhor. Foi liberada a minha causa. Que bom. Eu já recebi. Que bom. Em nome de Jesus. Obrigado por todos os ensinamentos. Que Deus te abençoe. Eu sei e sua família. Amém. Já te disse que te amo hoje. Eu também te amo, meu querido. Deus te abençoe. Esqueci qual foi a cidade que ele falou. Mas Deus abençoe aí as ovelhas da sua cidade também. Viu? Olá, meu bispo. Aqui quem fala é o Diego. Sou sua ovelha aqui de Rio Claro. Interior de São Paulo. São Paulo. E são tantos testemunhos que eu não sei nem por onde começar. Exatamente um ano e meio, quase dois anos atrás, eu comecei a seguir o bispo. Eu estava numa situação bem complicada. Eu trabalho com caminhão. E com uma semana que eu comecei a ouvir as orações, Deus já abriu as portas. Meu emprego de outros empregos, outras portas. Mas, enfim, resumindo, hoje, graças a Deus, um ano e meio, quase dois anos depois, já comprei outro caminhão, já estou com bastante trabalho. Graças a Deus, a nossa vida mudou. Minha vida e a vida da minha família mudou. As orações. Eu queria agradecer. Muito obrigado pelas orações e direcionamentos. Isso faz muito bem para a minha vida, para a minha família. Se muitos soubessem como é bom isso. Se muitos soubessem. Muito obrigado, meu bispo. Que Deus te abençoe. Foi você, sua vida, sua família, tá bom? Amém. Eu já disse que te amo hoje. Também te amo, meu querido. Um abraço para a sua família, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Mais um. Bom dia, meu bispo. Meu nome é Kelly. Falo de Corvelo, Minas Gerais. Minas Gerais. Eu sempre recebia o link para ouvir suas orações. E eu nem dava importância. Por quê? Até que, em julho deste ano, fui demitida do meu emprego, onde trabalhei mais de nove anos. Quase entrei em depressão e desespero. Foi então que resolvi buscar a Deus através de suas orações e direções. Entrei no canal um dia antes da campanha de Daniel e comecei a campanha jejuando e pedindo a Deus para abrir as portas de um emprego para mim. No dia 16 de outubro deste ano, me ligaram para eu voltar novamente para a empresa. Devo tudo a Deus e ao Senhor por renovar a minha fé, que estava perdida. Muito obrigada. Já disse que lhe amo hoje, bispo. Lhe amo. Eu também te amo, ovelha querida. Obrigado pelo carinho. Minas Gerais. Atenção, Minas Gerais. O bispo Kleber está aí ainda em Belo Horizonte, vendo aí. E se Deus quiser, se Deus quiser, vamos conseguir alugar o estádio para fazer a visita do profeta este ano ainda. Peço a Deus que abençoe muito a todos os mais que vencedores para que nós venhamos conseguir fazer isso. Vai ser lindo, lindo, lindo nosso encontro aí, se Deus permitir. Vamos ouvir mais um. Bom dia, meu bispo. Sou Andressa de Vianópolis, Goiás. Sou sua ovelha há dois meses, onde a minha avó apresentou as orações do Senhor para mim. Eu comecei dia 1º de outubro a campanha de Daniel e eu estava com uma causa na justiça há dois anos. Tanta causa sendo liberada. E graças a Deus, dia 3 de outubro foi liberada a minha bênção. Deus é bom. Eu ganhei a causa. Eu já ganhei. Agradeço primeiramente a Deus e ao Senhor pelos seus ensinamentos. Que Deus possa te abençoar cada dia para o Senhor passar mais e mais ensinamentos para nós. Amém. Eu já te disse que te amo hoje. Eu também te amo, ovelha querida. Manda um abraço para sua vovó, viu? Só não, nossa, ela é minha avó também. Para a nossa vovó. Manda um abraço para ela. Vou ouvir o último e nós vamos orar tanto testemunho aqui que a campanha já está acabando. E aí não vai dar para ouvir todos. Peço perdão se você mandou seu testemunho. Eu não consegui ouvir. Eu não consegui ouvir. Porque é muito testemunho. Boa noite, bispo Bruno Leonardo. Me chamo Poliana. Sou de Marataíses, Espírito Santo. Espírito Santo. Vim falar o meu testemunho que no dia 14 eu pedi o carnê mais que vencedor. E no dia 15 o Senhor pediu para botar a carteira de trabalho que o Senhor estava e orar. E eu pedi o meu marido para trazer a carteira dele, pois ele estava desempregado. Eu tinha algumas semanas. Aí a dele, eles deixaram na casa da mãe dele e eu coloquei a minha, mas orando, pedindo a Deus para ele. Como se fosse a dele. Em cima da minha, como se fosse para ele. Entendi. E no dia 16, ontem, o rapaz ligou para ele começar a trabalhar hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. E o carnê nem chegou ainda. E eu só tenho a agradecer muito a Deus, a você, por todos os ensinamentos. E estamos esperando você aqui no Espírito Santo para uma visita. Eu já lhe disse que te amo hoje. Eu vou. Eu te amo, meu bispo. Também te amo, ovelha querida. Sabe fazer café? Faz um café aí com um bolo de milho que eu vou. Eu vou fazer uma visita aí no Espírito Santo. Eu nunca fui no Espírito Santo. Só pelo nome já é um lugar abençoado, né? Espírito Santo. Eu vou. Nós vamos fazer a visita do profeta aí também. Inclusive, deixa eu dar uma direção aqui a você que o carnê mais que vencedor já chegou. Todas as orações que você for participar, deixa o seu carnê perto. Está bom para abençoar mais ainda. Você que o seu carnê já chegou. Tem gente que o carnê não chegou ainda. Tenha calma, paciência que vai chegar. E outra coisa. Quando o seu carnê chegar, faça um stories. Se você tiver Instagram, me marque lá. Bispo Bruno Leonardo. E a cidade. Que eu quero ver. Eu estou vendo sempre. Estou vendo e estou mandando um amém. Quando eu vejo as ovelhas me mandarem, eu estou sempre mandando um amém. Quem já mandou sabe disso. Não é verdade? E eu quero orar agora. E eu pedirei a Deus que Ele te fortaleça. E que você nunca saia da presença de Deus. Amém? Vamos orar. Aleluia. Colocar o fundo de oração. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Pai de amor, Pai que cuida, Pai que não abandona os seus filhos. Nessa noite, Pai, a minha oração pela Tua filha, pelo Teu filho, é que eles nunca saiam da Tua presença. Eles nunca saiam, Pai. De onde eles sempre devem estar. Que é na Tua presença, debaixo das Suas asas. Eu sei que as lutas virão, as provas, as tribulações. Mas com o Senhor em nossa vida, vencemos todas elas. Onde esta oração estiver chegando, Pai. Que chegue a Tua força. Pai, usa os Teus filhos para resgatar uma vida, uma alma. O pedido que o Senhor me fez, eu repassei para cada um deles. Não há nada que alegre mais o Seu coração. Quando uma alma é resgatada para Ti e que o Senhor venha usar eles nessa noite para isso. E antes de acabar essa campanha de Daniel, todos que estão nessa campanha, o Senhor vai dar a direção para eles resgatarem um filho, uma filha, que estão afastados e vão entrar aqui nessa corrente de oração. E irão se aproximar do Senhor, abençoe a todos, abençoe os que estão aqui pela primeira vez. Cada nome que foi escrito hoje, que será escrito, abençoe aos mais que vencedores. Eu entrego todos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga graças a Deus. Ovelha querida, hoje à noite ainda, hoje à noite ainda, você que o seu nome no caderno ainda não tem o nome de alguém que você resgatou, faça isso. Ligue ou alguém que está perto de você, que não faz parte da corrente de oração, escreva a pessoa, mostra ela como se escreve aqui na corrente de oração. É só ela clicar pelo celular dela na palavra inscrever-se. Abrir no canal, no nosso canal Bispo Bruno Leonardo, no YouTube, e ela pelo celular dela clicar na palavra inscrever-se. Depois, o mesmo nome dela, só o primeiro nome, você vai escrever na sua agenda, no seu caderno, no local que você escreveu alma resgatada. Amém? Não há nada que você possa dar para Deus, que deixe-o mais alegre do que um filho que estava longe e agora está nos braços dele, está perto dele. Amém? Meia-noite nós voltamos, sete minutos, na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.